Por que não me atendeu quando você tava com seus amigos? Mas de seis ligações brincou comigo Chego em casa fingindo que nada aconteceu Me disse estou mentindo Me enviaram a foto sua E essa do seu lado não sou eu Olhar na minha cara e me disse Estava me traindo Otária Olha pra mim e vê se eu sou otária Chegou tão tarde e me deixou em casa Deve tá achando que eu sou otária Otária Olha pra mim e vê se eu sou otária Chegou tão tarde e me deixou em casa Deve tá achando que eu sou otária Sentimento Por que não me atendeu quando você tava com seus amigos? Mas de seis ligações brincou comigo Chego em casa fingindo que nada aconteceu Me disse estou mentindo Me enviaram a foto sua E essa do seu lado não sou eu Olhar na minha cara e me disse Estava me traindo Otária Otária Olha pra mim e vê se eu sou otária Chegou tão tarde e me deixou em casa Deve tá achando que eu sou otária Otária Olha pra mim e vê se eu sou otária Chegou tão tarde e me deixou em casa Deve tá achando que eu sou otária Por que não me atendeu?